Fala galera, tudo bem? Aqui é o King Dark iniciando mais uma ranqueada Vamos ver como é que faz aquele boiá, aquele boiá de lei, aquele boiá que todo mundo quer Aquele boiá que os platina, choram quando entram em uma ranqueada, quando o pau pega E todo mundo sai doidário pegando uma arma, procurando e tentando sobreviver Primeiramente se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe e não esqueça de ativar o sininho E deixe seu like aí pessoal, se inscreva aí que facilita o meu sucesso Vamos pegar aquela fama de lei aqui, vamos pegar essa ump e vemos que tem gente aqui Porque eu vi ali do paraqueles que quer gente aqui, vamos ver pra onde esses bichos estão aparecendo Vamos lá, tem gente por aqui, com canto hein, tô sentindo aquele drama, tô sentindo aquela ação Hum, já vi, tá quentinho, tá fresquinho, eu vou dar uma olhada aqui que ele vai ficar parado aqui Que eu sei que ele vai ficar Hum, é assim que se joga parceira, é assim, hum, fresquinho, tem outro, tem outro Tem que ficar esperto porque esses caras, eles sabem jogar Ixi, já tem um atirando nele, mas esse kill é meu, esse kill é meu, vem Hum, esse kill é meu, quem disse que esses caras vai pegar o meu kill Agora vamos dar uma franqueada aqui pra ver que eles tem uma pistola, um taberinho, um lixo Vamos ver que esses bichos tem aqui, um, escape, eu prefiro jogar de escape E um MP40, tá entendendo? Mas não tem... Hum, 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 não acredito Olha só o capa, o capa de lei, aquele capa da febre, tá entendendo? Hum, vamos ver o que esses bichos tem aqui, vamos dar uma luteada Hum, hum, não acredito, mano Não acredito, não Não acredito que eu vou ter que matar esse cara aqui, velho Os caras caem aqui na casa Eu caio sem arma, só uma fama de três tiros Tu tá doido, é? Ai, não O cara é muito atrevido Chegando perto do meu aqui desse jeito Querendo atirar Opa Opa, o que é isso? O que é isso? Da onde veio esses tiros, meu filho? Olha só Caraca, não, mano, os caras ficam na moita, mano Os caras ficam escondidos Olha só, onde o cara tá escondido lá, ó Pra dar aquele jeitinho Pessoal, eu vou dar um truque pra vocês ensinar Não é tão novo esse truque não, mas já Eu vou mostrar pra vocês que ainda funciona Que é o bug do capa O bug do capa é mais ou menos Sentar, agachar Mirar, levantar e Tô Vamos ver se esse cara dá aquele vacilo Chamar aquele mole, aquele vacilo de lei Olha só, cadê ele? Vemos que ele tá bem ali Sabemos que ele tá ali Ele tá tentando se esconder Mas não vai se esconder Eu já te vi, parceiro Vamos ver Aparece, aparece, aparece Esse cara é difícil Esse cara é difícil Vamos aqui pra outra casa Vamos Pula, pula Vamos naquele passinho do Romano Naquele jeitinho que a mamãe ensinou Tem o maior cuidado, hein Pessoal, aproveitando enquanto vocês estão vendo o vídeo Se inscreva no canal Aperte o sininho Deixe seu like Deixe seu comentário aí Que no próximo vídeo que eu postar Eu posso estar falando o seu nome Olha só, olha aqui pessoal Pessoal, olha só Daquele jeitinho Um passinho do Romano Olha só Mirou, levantou Papai Quem disse que a mamãe deixou Tá doido 31 vivos Contando comigo 5 abates Vamos ver que tem por aqui Isso aqui não é um lixo Isso aqui não é nada Que bom Isso aqui não presta pra nada Vamos ver aqui Será que aquele Será que aquele upador da tá ali Aquele colete Pra meu colete Será que já tá lá Vamos ver Vamos um pouquinho mais lá Pra frente lá Pra ver se tem gente Tipo aqui Cara Os áudio Os áudio Travou meu áudio Aqui pra ser Mas vamos ver O que que acontece Aqui E vamos correndo Pegando Posicionamento Picar dentro daquele Safe Daquele gás O gás não pegar As nossas costas E dar aquela Meladinha Que todo mundo sabe Que é dolorido Dolor 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 Tá entendendo Vamos pra cá Opa Opa Deu daqui Vamos pra esse colete Aqui Naquele jeitinho Naquele jeitinho Colete 4 Mas esse colete 4 Aqui pessoal É o seguinte Tu sabe Quando você Usa uma camisinha E acaba pegando doença Do mesmo jeito É o colete 4 Tá entendendo Porque o colete 4 Os caras atiram em ti Não Fode o colete Mas te mato É isso É que nem usar uma camisinha Tu usa a camisinha Mas tu vai morrer com átimo Do mesmo jeito Porque você vai acabar Pegando essa porra Porque isso é muito forte Mas olha aqui Olha aqui Daquele jeitinho Vamos correndo Passando romano Passando pinguim E vão deixando logo aí Vão se inscrevendo no canal Pessoal Não vão se esquecer De se inscrever no canal Compartilha Patrocina É nóis Respeita Vamos lá Vamos dar mais uma franqueada Aqui Ó Não tem nada Velho A gente roda 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 Aqui Essas paradas Aqui Não tem nada Mano Tu já viu Que eu posso colocar O auxílio Deve a Garena Colocar A opção de Vou colocar Os auxílios Na mão Tipo Quando eu Caio numa partida Primeira coisa Que eu acho Uma mira Eu acho Coronha Beleza Eu posso colocar Isso no meu dedo Vamos ver se tem gente ali Porque pode ter gente ali Porque tem um Opa do bem aqui atrás Eu quero ver se eu consigo Pegar esse opa do ali Mas pode ter um Sniper ali Vi A Raul Pode estar me olhando ali Dá um Aquele capinha De jeitinho De jeito que mamãe ensinou Do jeito que o Piozinho mostrou Tá entendendo? Vamos ver ali Se tem gente aqui Mano O que eu mais odeio É quando alguém se entrega É que eu vou lá mesmo E vou matar Quando alguém vacila Eu vou lá e Hum Naquele jeitinho Naquele jeitinho Olha ali Parece que alguém Tá chamando Um drop Será? Que isso Eu sou um cara Respeitoso Eu vou lá Ver o que esse cara Tá fazendo Beleza Vindo pra cá Avistamos o cara Parece que ele tá Pegando drop mesmo E tá bem ali Hum Acendeu Não acredito Naquele jeitinho Parece que ele tá Luteando Suas armas Suas Brincadeiras de neném Parece que ele tá Pegando os seus Equipamentos Pra Fuzilar geral É os cara Que sabe Se fazer isso Se ficar chamando Os cara Vão ficar mirando Pô Não faça isso Entendendo Eu tenho 50 drop E eu não uso nenhum Por quê? Porque os Primeiras coisas Que fazem a gente Morrer Hum Aquele jeitinho 7 7 E cara Colocou Gelo Muito esperto Deveria ter feito Isso antes Mas eu Tô mais adiantado Que ele Ele tava guinhado Ele tava Rilando o kit Não sabe o que fazer Não sei se ele tá Com lança granada Porque é difícil É jogar Antes de lá Eu vou Minhar Minhar meu colete Porque morrer Eu não vou morrer Não Mas se ele jogar Em outro lança Eu vou morrer Aí fudeu Fudeu mesmo Vou ficar Dá uma olhando Por aqui Porque pode ter gente Mirando Essa hora Porque Tê 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 Morre Não Morre Não Aquele jeitinho Naquele jeitinho Colocou no gelo Mas esse gelo Não basta Mas Ele das partidas Pareceu ele A capa 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 Parece que o drone Tá me revelando Aqui as posições O drone Por um Capa Pelo momento Ele Serve pra ajudar Tá entendendo Porque se tiver Alguém na tua área Ele vai revelar Que tem gente ali Então ele ajuda Bastante Tá entendendo Hum Parece que eu avistei Gente aqui Outro erro Dos caras Não coloque Drop Não coloque drop Porque se você Querer jogar Numa partida Quando tem Oito vivos Na partida Contando contigo Oito vivos Tu quer colocar drop Os caras vão te ver Pô Os caras vão te matar O negócio que é Vamos pra cima deles Vamos ver Pra onde que eles estão indo Eu vi um neguinho Descendo ali Naquele jeitinho Naquele jeitinho Vamos ver Hum Vamos ver aqui Vamos passar Por essas barracas Essas barracas Estão parecendo A maloca dos indos Aqui do Amazonas Vamos lá Vamos lá Aquele jeitinho Aquele jeitinho Aquele jeitinho No parceiro romano Hum Vamos dar uma olhada Aqui Ver se tem gente Aqui Mostrou a cabecinha Mostrou a cabecinha Hum Tá tudo errado Olha só Vou ficar empocado Malocadinho Aqui porque parece que ele não me viu O certo é chegar ruxando Só que eu aprendi Com meu parceiro Que logo logo Ele vai ter um canal aí O King Show Que a gente deve fazer O ruxo consciente O moleque criou Essa tal de palavra Ruxo consciente Que você tem que ruxar Tendo consciência De ir só na manha Naquele jeitinho Beleza Já vi ele ali Eu quero Eu sei qual o plano Desse cara Sabe o que É o maior erro De todo jogo Nesse mapa aqui Purgatório É atravessar a porra Do Rio Lago Nex Porque tu sabe O que vai acontecer Isso aqui Pega 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 Faça isso cara Bota um gelo Porque eu vi um cara ali Ele tava me mirando Ele tava pulando Por ali por cima Achando que eu não vi ele Tá ali por cima Ali ó Tá ali por cima E o que eu vou fazer Porque se eu atravessar Esse rio Eu vou morrer Mas eu não vou fazer isso não Vou fazer outra coisa Outra opção Eu vou aqui por cima Porque eu tô vendo Uma tirolesa Essa tirolesa aqui É pegar ou morrer Porque é isso que vai acontecer Comigo Se eu pegar a tirolesa Ele pode atirar A tirolesa E se eu tiver a sorte Espero que ele não atire em mim Eu atravesso E use A minha arma secreta Vou usar essa arma secreta aqui Vou pegar esse tirolesa aqui O sangue tá meando Mas não daquele jeitinho Porque eu peguei Um cogumelo Um cogumelo Muito bom Muito bom Vamos lá pro outro lado Respeita o Platina Respeita o Platina Respeita-se Esse moleque Esse molequezinho Vamos lá Vamos ver Tem 3 na partida Caraca Tá doida Matei 7 Eu nem Pra mim Eu não presto mais nem atenção Pra quantidade que eu mato O importante é Jogar A diversão está no ar Galera aproveitando Se inscreve no canal Aperte o sininho Por favor Vai me ajudar Pra facilitar Muito Esse projeto Que é Criar Viver de youtuber Tá entendendo Não trabalhar mais Só viver de youtuber Galera Compartilha aí Galera Beleza Me ajuda Eu quero ser um cara Eu quero ser famoso Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Voltando aqui Parece que tem um cara bem ali Ele tá andando Um passeio no Romano Agachadinho No estilo Caranguejo Estilo caranguejo Bora ver O que ele tá fazendo aí Tá ali embaixo Tem um meio de suspeito Né Ultimamente Esses caras Que chegam no final Aí Ficam usando Lança E é Fudeu né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dá um tiro aqui Só pra ele ficar esperto Só pra ele ficar esperto Aqui Ligado Pega Doido Esse aí Ficou esperto Ele tá esperto Só que aqui Não tem prêmio não Porque aqui Desse jeito aqui Que eu tô Eu vou morrer Sabe o que eu vou fazer Vou fazer melhor Vou dar a volta na fábrica Espero que esse Carai Não atire Esse carai Carai Não atire Vou dar a volta Aqui na fábrica Olha só Que num bici Aquele jeitinho Correndo rápido Que só o caramba Mas sem pressa É um x1 E eu tenho que ganhar Xx1 aqui Beleza Qual o negócio agora É achar ele Ele deve estar escondido Pela lateral Aí um x1 aqui Tu sabe como é Naquele jeitinho Sem gelo Não tem gelo Mas eu tenho Lança O rei Lança Mas se ele não souber Usar essa parada Porque acho dificilmente Um platina Usar Um lança Não usa O cara tá por ali Eu tô com medo Eu acho que eu vou morrer Eu tô achando Que eu vou levar Um tiro No jeitinho Eu tô achando Que eu vou levar Um tiro Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu creio Que eu vou Matar esse cara Deixe seu like Compartilha Comenta Que eu posso falar Estar falando o seu nome Nos próximos Vídeos Que eu estaria postando Vamos lá Vamos lá Vamos lá O cara tá por ali Ai meu Deus Eu vou morrer Olha esse sangue Eita caraca Eu fui pra dentro do gás Meu Deus Mas olha só Última vida O que que tá acontecendo aqui Não acredito Não acredito Então galera Foi esse Um dos vídeos Ajuda aí Beleza Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilha Deixe seu comentário Que eu poderia estar falando Seu nome Até o próximo vídeo Fui